Duas paixões de uma vida inteira. Nos anos 50, um curioso e interessado office boy da revista O Cruzeiro ganhou uma chance como redator. Começava a trajetória de um dos mais populares cronistas esportivos do país, o carioca Sérgio Noronha. Escreveu em vários diários até ganhar as páginas do Jornal do Brasil e se tornar a referência no texto esportivo. No rádio e na televisão demonstrou o mesmo talento. Acho que a diferença dele é que ele soube ultrapassar a linguagem, de uma boa linguagem escrita para uma boa linguagem falada. A relação de Sérgio Noronha com a televisão foi longa, mais de 40 anos. Na Globo, começou em 1975. Você tem que ter uma medida da sua crítica, da sua transmissão, da sua narração muito boa. Não diga nada se você não tem certeza. Se não tem certeza, não diga. O jornalismo esportivo perdeu um grande profissional e eu perdi um grande amigo. Trabalhou na Globo até 2009. Nos últimos anos, foi diagnosticado com Alzheimer. Em 2018, passou a morar no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. Após contrair uma bilhomia, ficou internado 10 dias no Hospital da Zona Sul do Rio, onde morreu hoje, de parada cardíaca, aos 87 anos. Faço sempre questão de frisar da parceria que fiz com o Sérgio Noronha na Copa do Mundo de 82, na Espanha, na Rede Globo. Ali, aprendi muito. Noronha me ensinou a ser um profissional mais completo e uma pessoa humana muito melhor. Que Deus o receba com muito amor e com muito carinho. Isso.